Todo o mundo já não sabe Sabe que eu sou exagerado Porque quando eu nasci, eu já nasci Enamorado E tudo o que a gente faz demais Eu tenho duplicado Pois me encanta convivir com a virtude E o pecado Quando me dá por tomar Puedo tomar Casi um océano Quando me dá por chorar Puedo chorar Por todo o ano Eu sou assim, meu amor Já vê tanto ao direito ou ao revés Eu posso amar a mil amores E os esqueci E os esqueci Mas contigo eu não sei Creo que ao fim eu me passe Amar assim Como te amei Me passei da conta Quando doi E meu coração me entregou tudo Por inteiro E as vezes que eu amei Eu me amei Eu me amei Eu me amei Eu me amei Foi diferente Foi diferente Não há comparação Eu me amei Isso não é amor Isso não é amor Isso é minha vida É uma exageração Eu sou assim Eu sou assim De amor Já vê Tanto ao direito Ou ao revés Eu posso amar A mil amores E os olvido Em um mês Mas contigo Eu não sei Eu acho que ao fim Eu me passei Amar assim Como te amei Me passei De la cuenta Eu não sei Então, agora Eu não estou E me passei Eu comies Muitas Holdz Segura Eu estou